Música 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 Vivei na hora que passava já tirei Fidei uma DVD E a porta é na batida Saí cobrando a camada das estradas Pra ver a sua chegar Você não apareceu A jogueira foi sumindo No estradão Levando a minha ilusão E a princesa que me encontrou Foi só um sonho Sem brincar que ela chorou Hoje está vazia no ano E você me abandonou Música E você me abandonou Obrigado.